Salve, salve, rapaziada! Galera do Facebook aqui que tá acompanhando o DiRuio, o pessoal também do Instagram, né, o pessoal em todas as redes sociais. Tô aqui diretamente do MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1, recebendo, contando mais uma história de vida. A história de vida de um MC. E hoje é um MC especial, uma MC especial, né, que sofreu preconceito, sofreu batalhas, como todos nós, né, pra tá realizando o sonho, iniciando uma carreira. Estamos recebendo aqui diretamente de São Paulo, capital, L Original, MC L Original, é nóis. Por que MC L Original? Então, eu queria Ellen Silva, né, MC Ellen Silva. Só com quem que eu tava trabalhando, ele falou, não, não vai dar muito certo. Muito grande o nome? É, muito grande o nome, não vai dar muito certo. Eu falei, meu Deus, me dá uma opção. Aí tem um primo meu, chamado Cauã. Eu falei, e aí, Cauã, gostou da minha música? Gostei, prima, gostei. Falei, então, eu preciso de um nome artístico. Ele falou, peraí que eu vou ver. MC L, eu falei, ah, MC L é legal, mas é muito pequeno, né, ele? Coloca o original, que você é original. Aí eu falei, nossa, já me... Falei, mano, vai ficar esse nome. MC L Original. Porque ele me deu a ideia. Obrigada, Cauã. Legal, legal, legal. Ó, gostei muito da Ellen, é uma pessoa humilde pra caramba, né, e a gente aqui nos estúdios não temos preconceitos, porque a gente já gravou muito o público da GLS, hoje tá mais aberto, que ela falou no Instagram, não podemos ter preconceito. Antes no funk já tinha uma restrição no rap, hoje já não. Isso é legal, porque o que importa é a sua verdade, você passar a transmitir o que você pensa pro próximo, né, e eu fico muito feliz de estar recebendo a Ellen aqui, que veio de São Paulo. Qual a quebrada aqui? Elisa Maria. Elisa Maria, um forte abraço pra todo mundo. Vem lá, quebra todo mundo, já curte teu trampo. Ah, curte, curte bastante. Só deu uma paradinha por causa da epidemia, né, mas a gente já tá resolvendo isso. E a Ellen é uma pessoa que é fácil de fazer amizade, isso é muito importante no meio artístico. Você é uma pessoa também que nem eu era, era tímida, né? Eu sou muito tímida. Tô tremendo, mas eu vou superar isso, eu tô aqui pra mim já superar isso, que vocês vão ver muito o MC, L, DJ e Voiva. Ô Ellen, conta pra rapaziada aqui, pra todos os galera que tá assistindo a gente, qual que foi a maior dificuldade que você passou na sua vida? Nossa, tem tantas, mas eu vou contar. A maior foi minha superação e mostrar o que eu sou. Era muito difícil antes de você cantar uma música, sendo que você gosta da mesma fruta, vamos dizer assim. E antes não tinha esse espaço que nem a gente tem hoje em dia. Mas você já nasceu assim desde pequeno? Tem uma idade que você descobriu. Já tentei, já namorei com homem, óbvio, né? Que a gente tem que tentar, mas não era minha praia. Tava faltando alguma coisa em mim. E foi difícil você mostrar isso ao povo, à sociedade, a te aceitar? Cara, tipo a sociedade, porque minha família sempre me apoiou. Tipo, minha mãe sempre me respeitou, minha irmã, inclusive, né? Sempre me respeitou também, me ajudou pra caramba a enfrentar isso. Se você quer, você seja. Não fica fazendo teatro. Tem que ser você. E foi quando eu acordei, coloquei meu primeiro calção e me senti livre, mano. Me senti livre. Que é o mais importante. Me senti bem do jeito que a gente era. Aquela coisa apertada, eu já tava apertada. Eu falei, não, tá faltando alguma coisa. E o funk? Quando eu ia pro baile funk, pra você ver assim, eu sou bonita. E aí os caras não me respeitavam, então eu arrumava muito problema com isso, sabia? É mesmo? Arrumava, briga, tudo. Aí eu falei, quer saber, eu gosto de uma bermuda, eu gosto de uma blusa mais larga. Ah, então, saco cheio, porque eu só vivia de trança, né, DJ Ruben? Pode crer. Nossa, eu penteava meu cabelo e fazia trança na ponta. Eu achava que tava lindo, ó. E aí eu falei, não, vou me soltar. Foi quando eu cortei meu cabelo que eu falei, meu, agora eu tô completa. Mas faltava uma coisa, a supiração. De eu cantar e mostrar pro mundo o meu sonho. De ser uma MC. E foi onde que Deus abriu as portas pra mim e falou, segura com duas mãos, porque o barato sai caro. E foi aonde que eu conheci o DJ Ruben, eu tô aqui com ele hoje, ele me deu essa oportunidade. E eu tô muito feliz e muito grata por todas as pessoas que tá me ajudando, inclusive você, cara. Ó, é muito legal ver a história de vida das pessoas, né, tá certo que ela tá resumindo, porque, puta, mano, a gente tem um pouco pra contar, vamos fazer um filme, né? Filme. Não dá pra resumir. Mas, assim, eu fico feliz porque, assim, ela superou as barreiras e ela superou uma barreira a mais que é o preconceito. É, uma maneira. Porque o funk já é preconceituoso. Mas eu vou te falar, eu fiquei até surpreso de você falar que você arruma muita briga em baile, porque o funkeiro, eu acho que é um dos gêneros que, dos ritmos que menos tem preconceito, assim, o funkeiro contra as pessoas, assim. Mas, é ser humano, né? Não dá pra também julgar aqui, sabe? Porque a gente veio de um funk antigo e eu lembro que eu cantava funk nos baile, eu via travesti, eu via homossexual e cada um na sua. Respeitando, entendeu? E hoje em dia é legal que todo mundo agora voltou a respeitar, porque agora é crime, né? Porque antes, nossa, duas mulheres, assim, tipo, com a mão dada, antigamente, era, nossa, que feio, toma vergonha na sua cara. Por que vergonha na cara? Tratava como era doença, como se fosse uma doença, né? Você tá se doendo por mim? Então, eu não aceitava, ficava passando a mão na minha bunda, tipo, puxando gatinha, não me respeitava. Aí eu falei, meu, eu vou ter que mudar de uma forma de outra. Ah, então o desrespeito não era por você ser... Não, era porque, né, já tinha os curto, de mão dada, e aí ia pro baile, né? O desrespeito foi através disso, eu lembro que... Aí ficava passando a mão, aí já arrumava a briga. Entendi. Né, e já é uma coisa que já ia pra dentro de casa, e era uma coisa que eu nunca quis levar, era pro brava pra dentro de casa. Então, eu sofri ali calada. E eu falei assim, foi, conversei com a minha irmã, né? Falei, irmã, não quero ser eu. Ela falou, por que você não seja você, então? Foi ali que você começou a ser feliz. Foi ali que eu coloquei uma calção. E uma blusa, e aí falei, nossa, mano, agora eu estou sendo eu. E aí faltava isso, né? Tem um ditado, na lei do Espírita, que eles falam que a transparência da alma está na afeição de um homem. Por que ela se sentiu melhor vestindo uma bermuda, um calção? Porque a alma dela estava pedindo isso. E as pessoas não entendem que o sexo não importa, a cor da pele também não importa. O que importa é a pessoa, o espírito, tá ligado? Quem gosta de liberdade tem que aprovar a pessoa que quer ter liberdade. A vida é livre, né, irmão? A gente tem que ser liberto disso daí. E tem assunto que é assim também, que ainda não morreu e tem que morrer esse assunto. Ah, tá com calção, quer virar homem. Não, eu não quero virar homem. A tua alma. É, eu não quero virar homem. É isso que eu estou falando, a alma da pessoa, né, cara? Eu gosto do estilo, eu me sinto bem assim, eu me sinto bem assim. Eu não vou me sentir bem tirando meus seios. Eu adoro o meu corpo. E a tua consciência não tá tranquila? A minha consciência tá tranquilíssima. E você não é feliz? Tô, tô sendo mais agora, né? Tô feliz de receber uma pessoa feliz aqui no estúdio. Tô sendo mais agora, mas ainda... Eu já recebi tanto o cara que fala que é homem, quanto a mulher que era mau caráter. Aí não adianta. Eu prefiro receber pessoas assim, como você. Feliz. Feliz. Não importa o sexo, não importa a religião, não importa a cor. É importante ser feliz. E o funk não tem essa barreira. O funk é sem preconceito. O funk é isso aí. Eu só não curti o Nego do Moral, querendo ser o que não é. Passou o batom, beijou na boca lá, pra querer ganhar like. Aí não é original. E nesse mesmo vídeo eu falo lá. Nesse mesmo vídeo eu falo que aparece uma trans falando que tava contra o Nego do Moral, porque ele tava querendo pegar o público da GLS, que é um público grande. Mas não é. Ali ele tava querendo ser o que não é. Que não é verdade. Você é de verdade, não é? Eu sou original. Então é original. Já tá no nome. Já tá no nome. Então é o que é o mais importante. Rapaziada, vamos tá lançando no Spotify, Google Play, Disney, iTunes, todas as plataformas digitais. Vamos tá lançando também no canal de J. Ruivo lá, que tá com mais de 125 mil inscritos. E também na minha página oficial com mais de 500 mil inscritos lá. Nossos fãs. Obrigado, obrigado, os funkeiros. E você que não tem preconceito, dá um like aí, já comenta, porque o funk sem preconceito é o funk da vitória. Certo? Certo. MC, L original de J. Ruivo, o terror dos modinhos. Quer deixar um salve aí? Fica à vontade, L. Vou deixar um salve pra minha irmã, o meu primo, o André. Só tem artista, né, na tua família? Só tem artista. Qual que é o canal da tua irmã? É o Instagram, né? O Instagram dela, que é bastante movimentado. Dão Doca. Dão Doca? Dão Doca, é, a Dão Doca, ela faz personagens lá. Muito engraçado, gente, é muito engraçado a Dão Doca. É artista, ela tá aqui, ó, filma ela aqui, ó. Hashtag Dão Doca, gente. Hashtag Dão Doca. Não, é arroba, né? Eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir. Muito engraçado mesmo, vocês vão gostar. Então só tem família, só tem artista. Helen, obrigado. Deus abençoe vocês que estão acompanhando a gente, aguardem aí. Muito obrigado, é muito legal saber da história de vida de um MC. E a sua história aí, com certeza, muita gente vai se identificar e vai curtir. Muito obrigado, viu? É nóis. Muito grata. Tamo junto, gratidão sempre. Fendeu, modinha? Fendeu. Pão!